E por falar em oportunidade, a Prefeitura de Guarapari vai contratar 100 guarda-vidas para atuar nas praias da cidade nos próximos seis meses. As inscrições devem ser feitas de 6 a 10 de novembro. Em plena quarta-feira tinha gente curtindo uma praia em Guarapari. Os turistas Matheus e Richarlison estavam na Praia das Castanheiras e ficaram satisfeitos em saber que a Prefeitura vai contratar novos salva-vidas para atuar nas praias da cidade. Traz um conforto melhor para quem está vindo, igual eu sou turista. Então eu ficaria mais confortado em estar indo na água se eu vêsse guarda-vidas aqui. Mesmo se a Praia é tranquila, igual a das Castanheiras é, mas tem maré alta, tem criança, então é sempre bom quanto mais guarda-vidas é melhor para toda a sociedade. É boa coisa, né? Porque aí para nós é a nossa segurança, né? Quanto mais tiver que tiver, é melhor para nós. O secretário explica que o município vai contratar 100 guarda-vidas, mas que esse total inclui os que já atuam nas praias da cidade, que também devem passar pelo processo seletivo. Atualmente nós temos em torno de 80 quadra-vidas já trabalhando e seria um efetivo de 20 a mais para atender essa alta temporada, né? Que tem a demanda, o próprio Meaípe, a gente vai ter que colocar mais pessoas lá. Então o processo é para a contratação de 100 guarda-vidas. O contrato terá duração de 6 meses e segundo o edital, o salário para os aprovados no processo seletivo será de R$ 1.548,00, mais R$ 464,00 de risco de vida e R$ 220,00 de ticket alimentação. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 6 e 10 de novembro. A inscrição pode ser feita direto no setor do salva-vidas ou pelo próprio site que o edital oferece. O município conta com 80 guarda-vidas, mas apenas 30 são efetivos. Eles estão em estado de greve e uma das demandas é de que os trabalhadores temporários tenham direitos a férias e 13º salário. Segundo o secretário, esse pedido será atendido no edital. As questões que eram exigidas da forma dos direitos de trabalhismo, como férias e 13º, isso já foi atendido nesse edital que está sendo chamado. Ou seja, as exigências deles da parte administrativa, a grande maioria foi atendido naquilo que tange a legalidade. Segundo o secretário, os pedidos do salva-vidas estão sendo atendidos e uma nova reunião está prevista para acontecer neste mês. A data inicial seria o dia 13, que é uma reunião de alinhamento para mostrar tudo aquilo que foi discutido na primeira reunião com o sindicato, que pudesse ser feita a checagem daquilo que foi atendido. E nós estamos bem evoluídos nessa parte, principalmente dos EPIs. E acredito que já na próxima semana a gente já tenha o fechamento de quase que 90, 95% de todos os EPIs que foram solicitados. Obrigado.